Relato de Bruna Fidelis Teve uma gira de Cosme Damião que uma baiana veio falar comigo e ela disse que queria me contar uma coisa e me mandou quando acabasse a gira, ao subir sete degraus da escada eu perguntar pra ela o que ela queria falar não dava pra ela falar assim ali na hora, não tipo, já que ela já estava falando com você será que a dinâmica não ficaria um pouco mais simples? dez, não sei acabou a gira e fui lá eu fazer isso e nada na hora fui dormir e acordei de madrugada ouvindo uma voz de uma mulher mandando eu acordar eu costumo dormir de lado, virada pra parede que era como estava dormindo no dia então, na hora que ela falava, acorda eu fiquei de olhos fechados ela falou umas três vezes e eu ignorei e voltei a dormir mano, você não queria conferir se tinha alguém realmente chamando ali tipo, dar uma olhadinha assim não ficou com vontade de dar uma olhada? eu acho que eu ficaria com vontade de olhar na gira de baiana seguinte, eu fui falar com ela e ela perguntou por que eu não respondi a hora que ela chamou e eu respondi ué, não sabia que era você então voltei a dormir vai que é algo ruim nem se apresentou e ainda me acorda do meu sono eu tive que voltar a dormir ela olhou pra mim e disse então, da próxima vez, reza e depois vira pra olhar na maior calma do mundo no final, ela queria me avisar referente ao emprego que eu ia conseguir na época e no final, consegui mesmo aqui agora, olha o comentário da Thay Cachos vem cacheadas Oi Pérola, vou te mandar um relato que tenho com o pai Joaquim love me chamo Thayna pai Joaquim é o mestre do meu terreiro de Umbanda ele vem na cabeça do meu pai de santo bom, estava eu grávida de oito meses do meu filho João Lucas no dia 1 do 1 de 2016 às 14 horas comecei a sentir uma dor na bexiga então meu marido me levou pro hospital chegando lá, me internaram dizendo que teria que fazer uma cesárea pois meu parto ia ser seco ok mas mudou o plantão então, entrou outra equipe às 19 horas o médico desta equipe forçou o parto normal eu, como uma boa macumbeira no dia 31 firmei as minhas entidades de direita e esquerda estava deitada no leito 7 e o leito 4 estava vazio me botaram naquele soro mal amiga, também acha isso aí daquele soro, viu horrível aquele soro me botaram naquele soro maldito que primeiro me deu sono e eu dormi quando eu sonhei com o vovó cambim da minha nega véia dizendo sai daí acordei e continuei no leito 7 fiquei sentindo dor era meia noite veio a enfermeira e me mandou para o banho onde comecei a sangrar e me largou sozinha eu quase caí mas parece que tinha alguém a me segurar voltei pra cama às 5 da manhã o médico veio estourar a minha bolsa e disse vamos logo você é meu último parto que apuxa sudo dá um tapa na cara desse médico fui eu tá lá eu fazendo força quando tive minha primeira parada respiratória depois tive mais duas meu Deus na terceira vejo meu pai Joaquim sentado e me disse acorda fia vovô tá aqui fia vovô vai cuidar disso um 6 eu tô toda arrepiada gente eu tô toda arrepiada meu Deus acordei o João já tinha nascido e eu não vi meu filho quando o João veio para o quarto vi que ele tinha umas marcas vermelhas nas costas no pescoço e na cabeça bom a cabeça a um centímetro da moleira João tinha um buraquinho bom minha comadre evangélica chegou orou pela vida do João e eu dormi no meu sonho pai Joaquim me disse fia as marcas vão sumir eu tive que incorporar nele para dar o seu sopro de vida essas são as minhas marcas foi dessa maneira a minha morte para seu corumim foi a vida e a marca na cabeça foi o médico mas dele quem cuidou foi Exu Kainana gente já pensou se seu parto foi feito pelo Exu milagrosamente Jesus ele por pressa quase matou seis lembra fia quando saiu pediu proteção devia ter escutado sua nega véia aquele sete teve duas mortes você ia ser a próxima te protegemos meu Deus chocada com essa história meu Deus como é incrível eu estou muito feliz Bianca Santos eu trabalho com Maria Padilha das sete encruzilhadas jogo o tarot dela e numa dessas de jogar tarot descobriu uma macumba feita para uma amiga minha exatamente como foi feita e com qual entidade no dia seguinte ela encontrou uma oferenda exatamente da forma que eu havia dito no portão dela e ficou super assustada kkkk a Padilha então começou a cuidar dela os parentes dela são todos evangélicos ela estava numa rua de Pombagira aquela de T e encontrou um maço de cigarro na esquina deixou lá e ouviu a Padilha dizendo no ouvido dela para ela correr ela então tentou avisar a tia que estava junto e a tia dela duvidou disse que era coisa da cabeça dela e que Deus é mais ela pegou as sacolas e correu a tia ficou para trás e ela me contou que ouviu dois rapazes assaltando a tia dela mas como as coisas estavam com ela e a tia dela só estava com a carne que tinha acabado de comprar no açougue não conseguiram levar nada Padilha sempre cuida daqueles que pedem sua ajuda ou que ela julga ser necessário como por exemplo quando eu duvidei dela certo dia eu senti que não era para eu ir ao terreiro era dia de gira comecei a sentir pontadas fortes na cabeça febre e ouvia ela gargalhar ignorei completamente e ao final da gira acabei pegando um legum que a gente classifica aqui mais como obsessor tá muito agressivo que apertou tanto as minhas pernas que no dia seguinte as mesmas estavam roxas e eu mal conseguia andar de tanta dor no corpo eixe Maria isso aí era pesado hein nega meu Deus hoje em dia não duvido mais dela faz bem para o corpo para as dores né faz bem para várias coisas né não desconfiar experiência própria se ela manda eu só fico quieta e obedeço obedeço afinal ela vê coisas que eu não vejo e sabe de coisas que eu não sei axé adoro seu canal exclamação menor que 3 Marcos Vinícius neste dia eu acordei me sentindo para baixo parecia que algo tinha sugado a minha energia comentei com uma amiga que é da religião e ela me chamou para a casa dela isso era 19 horas conversamos bastante e ia dar meia noite e decidi ir embora porque estava tarde e minha mãe estava me ligando saí da casa dela como de costume e fui caminhando para minha casa quando veio um homem de moto em minha direção e eu no fundo sabia que ia acontecer algo e comecei a correr e fugir totalmente do meu caminho de fato e entrei numa rua em cruza e fui ali que me acalmei e comecei a caminhar normalmente já estava no meio da encruza e olhei para trás para ver se a moto estava vindo e foi quando a minha vista ficou preta e eu não conseguia enxergar e quando a minha vista foi voltando ao normal eu vi um homem grande de cartola encostado no poste olhando para mim e eu literalmente não sabia o que fazer complicado né você passa no lugar não tinha ninguém ali de repente aparece materializado uma pessoa ali é mais eficaz do que um exame do coração para ver se você tem algum problema fingir demência é a melhor opção mesmo e continuei andando normalmente quando de repente vem aquela gargalhada no fundo do meu ouvido e quando eu olho para trás para ver tinha um cachorro preto me acompanhando e ele me acompanhou até eu chegar em casa eu até hoje não sei o que literalmente aconteceu pois ocorreu um mês antes da pandemia e não consegui ir no terreiro amigo com certeza você foi protegido por um exú tá essa aqui é a minha observação não esqueça de perguntar no terreiro que você frequenta mas se você eu sei que você não pediu minha opinião mas se você quiser levar em consideração no minha opinião eu acredito que qualquer pessoa que estiver ouvindo esse seu relato com certeza foi um exú tem todas as características axé Rafa Gonçalves Pérola acompanha o seu canal atentos beijo Rafa sou do Candomblé há oito anos teve uma vez que fui dar uns passeios com meus amigos de noite acredito que já era mais que meia noite naquele momento estávamos passeando e conversando e conversando referente a religião macumbeiro que é macumbeiro fala de rei macumba né estava tudo bem até que comecei a me sentir mal começar a gelar minhas mãos frias que pareciam uma pedra de gelo eu acho que é tremor tá um tremor na barriga braços e pernas que eu não conseguia me controlar fiquei com muito medo não sabia o que estava acontecendo percebi que era algo espiritual algo que estava muito próximo e com uma energia surreal fui me acalmando e conversando com quem estava ali que naquele lugar não era o momento certo até que consegui controlar a situação e tudo aquilo que eu estava sentindo foi passando passou um tempo e eu entrei no terreiro para trabalhar porém sempre senti a presença de um homem várias vezes por dia comecei a trabalhar e as entidades começaram a vir meu Exu foi o primeiro a se manifestar porém não sabia quem ele era sempre perguntava para o pai da casa quem ele era mas nunca me falaram única coisa que eu escutava era que não estava na hora de saber e ele mesmo iria me contar perfeito depois de um tempo fui em uma festa de candomblé festa do Exu Pimenta com a Maria Padilha fui com uma amiga estávamos todos lá na festa e veio um Exu me encarou fiquei meio sem ação e não sabia o que ele queria comigo no mesmo momento ele veio até mim e falou cara você me carrega pegou o fio de conta que estava no pescoço dele e colocou no meu e saiu fiquei muito intrigado mas também deixei rolar uma semana depois sonhei que estava na rua de noite ver um homem de capicartola porém eu só vi ele de costas não conseguia ver o rosto ele falou meu filho me acompanha no sonho eu falava mas quem é você eu não conseguia me controlar ele na frente e eu puxando meu corpo só sei que ele não andava mas eu via as pernas dele apenas ele flutuava chegamos a uma encruzilhada ele pegou uma pedra riscou o ponto e falou filho eu sou o tranca rua das almas sempre estou com você acordei assustado observação lembrando que aquele Exu que me deu o fio de contas também era tranca ruas muito obrigada esse foi o meu relato obrigado e muito axé e muito�i tchau e muito tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti